Dicas pra quem quer começar a fazer pinturas com tinta guache. Dica número 1, faça um esboço bem feito. Um esboço bem feito vai definir o processo da pintura inteira, então faça bem direitinho. 2. Use sempre as primeiras camadas de tinta bem diluída pra você ter uma noção melhor da cor que você vai usar. Conforme você for avançando, vai diminuindo a quantidade de água. 3. Tenha sempre disponível uma boa quantidade de tinta. Tenha uma noção de círculo cromático e teoria das cores, porque isso ajuda demais. Não tente comparar o processo da pintura com guache com aquarela, porque são coisas completamente diferentes. Se você fizer isso, você vai cagar com a sua pintura. Por ser uma tinta opaca, ela é uma tinta de alta cobertura, então tome cuidado na hora de fazer as últimas camadas de detalhe. Usar o branco pra fazer os pontinhos de luz é sempre muito bom, e não se esqueça de fazer um fundo que contraste bem. Tirando a fita... E pronto, agora me segue pra mais dicas. Me segue lá na rede vizinha também, que você vai amar.